Mickey, olha só, eu tô pensando em deixar na sacolinha 15 caixas Aí eu vou colocar no centro de mesa O satão iria ficar assim, mas só que colado, sabe? Então aí eu já tenho essas coisas aqui, ó Your hands make up for the love we don't have Baby, we're wasting the dream Down in the abyss with you With you With you Maybe we're wasting the dream Seja bem-vindos a mais um vídeo desse vídeo Esse canal, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem Porque aqui vai bem, graças a Deus Já estamos começando mais uma semana, né? Graças a Deus Que Deus abençoe a nossa semana Abençoe tudo E essa semana tem feriado, né? Dia de finados Vou organizar aqui, gente, a minha louça Porque tá bem desorganizadinho aqui Vou organizar E bora lá pra mais um vídeo Pra quem é novo, já se inscreve no canal Deixa seu like E compartilhe, gente Que é muito importante Compartilhar, curtir Esta semana, gente É a semana do meu aniversário Meu aniversário é no domingo Dia 5 de novembro Mais um ciclo de vida Mais um ano E eu estou muito feliz Mais feliz ainda, né, gente? Porque eu vou cantar parabéns pra mim E eu estou muito feliz junto com meu filho Samuel, né? Já falei no outro vídeo Tem muita gente me desejando já Parabéns já Mas meu aniversário é só domingo Domingão Samuel faz no sábado Dia 4 E eu faço no domingo E eu estou muito feliz, gente Por poder completar mais um ciclo de vida Mais um ano Ficar mais velhinha, né? 37 anos, gente 37 anos Vai chegar Já está chegando já E... Só alegria, né? Agora... Eu vou mostrar pra vocês Depois Algumas coisinhas que eu já tenho Aqui da festa Essa semana vai ser muita correria Porque vocês sabem, né, gente? Eu mesma Vou fazer As coisinhas, né? A decoração As lembrancinhas É... Eu optei por não fazer cartonagem Porque o do Kaique já foi, né? Então eu estou preparando Uma sacolinha de surpresa De costura Bem bonitinha, né? Pra mim poder colocar os docinhos Pro Samuel entregar, né? Pros amiguinhos dele E pras crianças, na verdade Ai, gente! Tem um passarinho aqui dentro Eu não sei porque eu ainda não acostumei Que esses passarinhos Que eles vivem aqui E eu ainda... Toda vez que eles entram aqui Eu ainda me assusto Mas... Aí eu estou preparando tudo Vou mostrar pra vocês O que já tem pronto aqui, né? Mas... Então bora lá Vamos iniciar Já fiz a minha caminhada Vou... Já tirei a roupa Já coloquei mais roupa Pra bater E é assim Iniciando a semana Com o pé direito Pra que tudo dê certo, né? E com pensamentos Positivos Sempre, gente Sempre com os pensamentos positivos Não deixe os pensamentos negativos Tomarem conta Do seu pensamento, né? Porque... Isso leva à depressão, né? Isso machuca muito por dentro Então mesmo que você tá aí triste Pensa positivo Não deixa essa depressão Tomar conta de você, não Eu sei que é difícil Porque eu já passei por isso Mas a gente tem que pensar Sempre positivo Pensar que... O hoje Nunca vai ser o dia de amanhã Então a gente tá vivendo hoje Mas o dia de amanhã Vai ser diferente, né? Então é isso aí Let me tell you this Let me tell you right now Your exquisite kiss Still burning Didn't know I missed This passion in life Now I'm addicted So now Let me tell you why What is up with your smile It's impossible Not melting Irresistible When I look through your eyes Not even sky's the limit I used to be satisfied Stayed over the surface Now I just can't get enough You make me feel good Like no other I just want everyone To see what I've discovered And when I'm with you I go higher You lift me up Now I can see So much farther You're not rising You're not rising I'm a butterfly Who has only begun Taken me a while To get it Had to live and cry To appreciate life And what you give is worth it When you're holding me When I'm with you I go higher You lift me up Now I can see So much farther You're not rising You're not rising Here's the robot You're not making me a while That's it But then you're looking to A capa no sofá And a capa do sofá Tinha alguns pelos Then you're coming to the ones You're moving There I go all the color So much farther But it's It's going to be While A meia da criança ali jogada. Vamos ver o que ele vai fazer. Gente, ele percebeu ali que é meio vazado, sabe? Ele tentou entrar, deu a volta aqui assim, ó. Agora... Ai, eu não tirei a meia. Vamos ver. Ai, ai, ai. Vai quebrar o robô, quer ver? Deixa eu tirar essa meia daqui. Não tinha visto. Olha lá. Vamos ver, ó. Lá na outra parte. Aí, ele dá a volta. Agora, eu acho que ele vai pra lá. Ó, deu a volta certinho, gente, ó. Eu gostei, viu? Esse robôzinho. Agora, vai que vai. Vamos ver se ele vai pra cozinha. É, ele vai lá pra cozinha agora, ó. Vamos deixar ele trabalhar. Aí, eu vou terminar aqui. É, gente. Ele está lá na cozinha. Tá na cozinha não. Agora, tá vindo pra cá. Foi pra lá. Tá vindo pra cá. Então, deixa ele trabalhar. Eu falei pra vocês. Foi a mostrar as coisas, né? Que eu tenho aqui. Só assim, gente. Tá uma baguncinha aqui em cima da mesa. Por quê? Porque eu tava preparando as coisas em cima da mesa, né? E eu não tirei. Porque eu vou ter que terminar, né? Então, eu nem vou tirar por enquanto. Eu vou deixar essa baguncinha aqui na mesa. Mas, até hoje é noite. Acho que, creio que hoje é noite eu já termino. E depois, eu arrumo certinho. Não se assuste, gente. Pelo amor de Deus. É apenas eu tentando decorar as caixas pro aniversário meu e do Samuel. Como vocês já sabem, né? O tema é Mickey. Olha só. Eu tô pensando em deixar na sacolinha. Eu tava fazendo o teste aqui, gente, ó. Que eu tô fazendo esta sacolinha aqui, ó. E o nome... Nessa daqui eu não consegui colar. Eu não fiz, né? Mas, nas outras, eu acho que eu vou prender esse aqui, ó. Samuel. Eu tava vendo aqui. Ou eu vou ver algum ganchinho e prender. Eu acho que é melhor, né? Algum ganchinho e prender. Porque eu já fiz alguns. Tem até um negócio do Paraná aqui, gente. Já fiz algumas aqui, ó. Quer ver, ó? São 25 sacolinhas, né? Eu vou fazer essa sacolinha, né? Eu fiz uma, mais ou menos. Só pra ver o tamanho, né? Que vai ser. Aí, é assim. Essa sacolinha, ela vai ter alça. Dos dois lados, né? Vai ter alça. Aí, ela vai ter um fecho aqui também. Que vai fechar ela. Eu não sei. Acho que eu vou colocar o fecho aqui, assim, ó. Vou pegar um no meio. Tá bom? Assim. Se não for no meio, vai pegar... É um... Vou pegar um rebite, gente. Um rebite, colocar aqui. Aí, vou pegar, tipo... E um buraquinho e colocar dentro do rebite. Vai ser assim. Depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Então, vai ser 25, assim. Eu vou fazer 15... Nesse modelo. E 15 no rosa. Aí, eu vou entrar aqui esse tecido aqui. 15 não, gente. 10. Eu vou cortar um pedaço dele. Onde tá esse amarelo e esse vermelho? Vai ficar esse Mickey, hein? A Minnie, né? Rosa. Vai ser só uma faixa, só. Aí, eu vou fazer assim. Ou eu tava pensando em colocar embaixo também, sabe? Só uma faixa rosa embaixo. Eu acho que vai ficar... Não sei. Eu ainda não fiz teste, sabe? Eu tô assim, só pela... Pela cabeça. Acho que vai ficar ou embaixo, né? Não sei. Eu vou pôr embaixo ou vou pôr em cima. Tudo isso eu tenho que fazer hoje. Esse nome aqui do Samuel, eu também tenho ele no nome Lilian. Eu só preciso achar onde tá. Aqui. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês também que eu já tenho. Ó, tenho isso daqui. Eu vou colocar confete. E vou ver se eu coloco dentro de algum vaso. São 10 unidades? Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que é 10 unidades, viu? Ah, não. São 5 unidades, gente. São 5 unidades dessa e 5 dessa. Totaliza 10, né? Então, são 5 unidades. Tenho essas cabecinhas aqui também do Mickey. Tem isso daqui que eu vou colocar no porta-kit-cat. Daqui também eu vou usar. Vou ver o que eu vou fazer com isso daqui. Né? Depois eu vou mostrando pra vocês. Ó, o nome Samuel. Aqui. Tem linha rosa também que eu comprei. Deixa eu ver onde tá o nome Lilian. Aqui, gente, ó. O meu nome. É assim, ó. Aí eu vou ver também. Ah, eu também coloquei, gente, aqui, ó. Esses nominhos. Tava fazendo um teste, ó. Pra ver como que fica, ó. Essa foi uma primeira caixa. Aqui em cima vai um Mickey, que eu creio que vai chegar a tempo. Eu creio, gente. Tá vindo lá do Mato Grosso do Sul. Eu acho que vai chegar a tempo, viu? Se não chegar, eu vou ter que ver outra coisa. Aí eu vou ver se eu compro uma vareta. Aí coloco bexiga. Tava com essa também, essa ideia. Eita que rosa, ó. Vou ver se eu também faço personalizado. Ah, esse aqui é essa caixinha, né? Ah, eu tava vendo isso aqui. Olha só também. Também fazendo teste, ó. Colocando. Pra mim colocar, sabe não? De onde? No porta kitkete, que eu vou fazer. Aí esse aqui é branquinho, ó. Aquele lá que eu mostrei era rosa. Essas caixas de MDF, gente, também. Eu vou tá utilizando elas pra centro de mesa. Então, assim, são 15, 15 caixas. Que aí eu vou colocar no centro de mesa. Aí eu já fiz uma, né? Na verdade, eu fiz algumas. Fiz essa. Aí eu vou fazendo assim, gente. Do tema Mickey, em colorido, sabe? Vermelho, laranjado. Aí, do meu, eu vou fazer sete do Samuel e sete rosa. Ó, então, do meu, aí eu vou ver o tecido rosa pra colocar. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Mas esse daqui eu não vou fazer hoje. Hoje eu vou focar nessas sacolas aqui. Por isso que eu não tirei nada daqui. Aí as sacolas, ó. Eu já cortei tudo. Tá tudo aqui assim. Olha isso aqui, gente. Essas cabecinhas Mickey. Tava pensando em colocar em cima dessa caixa, ó. Aí vai ficar assim. Aí eu tava pensando em pegar esse chatom aqui, né? Que eu tenho alguns chatons. Colar aqui. Né? Vamos ver se ele fica parado. Aí caiu. Então, ele ia ficar assim, mas só que colado, sabe? Com a cabecinha rosa. Aí eu vou colocar em cima da mesa, né? De decoração. Mas só que eu tenho bem poucas coisas, viu, gente? Diz daqui. Aí eu tenho essa latinha também, ó. Vou tentar fazer alguma coisa. Colocar assim, ó. Aí tem essa daqui também que eu posso utilizar. Eu não tenho assim muita coisa, sabe? Pra falar, nossa, tem muita coisa. Não, não tem. Mas vou tentando, tá? Peguei lá essa caixa aqui também, gente, ó. Que essa caixa aqui, ela tem porta guardanapo. Sabe aqueles guardanapos de papel? Esses mesmo. Tem aqui. Deixa eu montar um pra vocês verem. Apesar de que eu acho que eu já tenho montado. Deixa eu ver aqui. Não. Desmontei. Aí fica assim, ó. Olha só, gente. Aí fica assim. Esse porta guardanapo. Olha que lindinho. Aí eu também tenho isso daqui, ó. Essas canecas. Que são a orelha do Mickey, hein? Tem no preto e no rosa. Não tá parecendo um rosa, não. Tá parecendo mais um neon, né? Essa caneca. Mas tá valendo. Aí veio assim, ó. Veio o canudinho, né? A gente põe aqui. Aí põe o canudinho. Eu tava pensando em fazer uma tag pra colocar aqui. Mas eu não vou colocar, não. Porque acho que vai estragar, né? Sei lá. Ah, vou deixar ela assim mesmo. Vou colocar num saquinho. Posso colocar a tag no saquinho, né? Eu acho que ficaria legal, ó. Esse é o rosa. E esse é o preto. Deixa eu pegar aqui a orelhinha preta. Ó. Essas coisinhas aqui, gente, são lá do... Da shopping. Aí são lá da shopping. Então, aí eu já tenho essas coisas aqui, ó. Pra festa. Me dá dica. Eu só coloco o... O saquinho plástico e amarro. Né? Posso amarrar aqui com a fita vermelha ou preta. E aqui com a rosa ou fita branca, né? Fica legal. Aí eu ponho alguma coisa aqui dentro. Acho que eu não vou colocar nada aqui dentro, não, né? Porque já vai na sacolinha, já. Então, não sei se eu coloco alguma coisa. Ah, não sei se sobrar alguma coisa e eu coloco, né? Se não sobrar, eu não coloco. Então, essas são as coisinhas que eu já tenho. Essa é a bagunça. Que essa bagunça aqui vai sair daqui. Amanhã não vai tá mais. Porque eu creio em Deus que eu vou terminar essas sacolas aqui, né? Pra fazer. A minha tendência é terminar essa sacola hoje, terminar essas caixas amanhã e ficar meio que livre, sabe? Sem fazer. Vamos ver. Porque eu ainda tenho encomendas, né? Da cartonagem pra entregar. Mas e aí, gente? Vocês gostaram da sacolinha? Digam aí. E a ideia de colocar o rosa na feminina, se vai dar certo, né? Mas, essas daqui foram, então, as coisinhas que eu já tenho. Fui colocar aqui, gente, pra abrir. Pra ver se é pegado sujeira ou desastre. As coisas que eu fiz. Deixei cair aqui, ó. Olha só. Isso daqui, ó. Da sala e da cozinha. Vocês acreditam? Agora eu vou jogar fora e vou limpar aqui, ó. Deixei cair na hora que eu abri aqui. Então, esse robôzinho trabalha, viu? Trabalha muito. Esse aqui vai ser nosso papá, gente. Ontem eu fiz um drogonofe, ó. Sobrou nofe de frango. Aí eu tô misturando junto com o arroz. É... Vou fazer... Não vou colocar feito, não tô fechando, acabou. Vou cozinhar ele agora, mas, né? E vou fazer saladinha também, pra nós comer. Arroz, feijão, frango e salada. E, gente, tô lavando a minha planta. Lavando as bolinhas, né? Deixei ela aqui na água pra lavar. Já lavei o vaso também. Vou colocar água. Depois eu vou colocar a planta. Eu tô pensando em pegar uma muda desse São Jorge e plantar nesses potinhos amarelos. Tô com essa intenção. Vamos ver se vai dar certo, né? Aí coloquei a água. Gente, essas bolinhas aqui, elas vão absorvendo todinho a água. Pra que você veja que as bolinhas estão aparecendo. Porque, assim, isso aqui não é todas as bolinhas que tá aqui. Eu acabei pegando metade e colocando no meu bambu também, né? A planta do bambu, gente, ela caiu o vaso no chão, lá na sala e quebrou. Aí eu tinha esse aqui de azeitona, coloquei. Aí eu vou ver se eu dou uma trabalhadinha nele, tiro esse negócio aqui de azeitona. Eu tentei tirar. Só que é bem... Bem difícil, ó. Tirar. Tem que ter um pouquinho de paciência pra tá tirando. Aí tem aqui também, ó. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Tem as bolinhas. Gente, eu não acreditei que o vento pegou e empurrou. O vaso caiu no chão. Aí eu fiquei, meu Deus, será que foi isso mesmo, né? Porque a gente tava tudo lá fora no dia. Nós tava ali no portão. Eu e as crianças. E o vaso caiu aqui dentro sozinho. Imagina a minha cabeça, né? Como que ficou? Como que esse vaso caiu sozinho? Outro dia nós tava tudo sentado lá no sofá. Eu e as crianças. Aí tava esse aqui lá. Na estante. Você acredita que aí o vento veio e derrubou ele? Ia derrubar. Eu fui correndo e peguei. Então aí foi o vento mesmo, né? Que eu fiquei pensando. Imagina, será que foi vento mesmo? Ou foi outra coisa, né? Mas foi o vento mesmo. Aí o bambu tá aqui, ó, gente. Tá lindão. Viu? Também vou... Olha lá as bolinhas, ó. Acho que eu vou tirar essas bolinhas daqui. Vou pôr tudo no... Na espada de São Jorge. Nossa, esse bambu tá lindo, viu? A espada de São Jorge parece que ela tá um pouco querendo amarelar. Eu acho que é o sol, né, gente? Acho que eu tenho que pôr no sol. Então eu falei, né, começo. Eu tô querendo ver uma muda e plantar. Pegar uma assim, ó. Plantar nesses vasinhos. Pra ver se o processo anda mais rápido. Se nasce mais, né? Ai, meu bambu. Que lindo. Tá muito lindo meu bambu, viu? Muito lindo mesmo. As raízes. Agora então eu vou lavar aqui, ó. Vou pôr todas essas bolinhas aqui. Almoço já está pronto. Na verdade, só esquentei, né, gente? Janta que eu vou fazer hoje. Almoço não. Gente, eu não acho que eu não tô acostumada a usar essas facas. Nem sei se vai dar pra ver. Foi um corte assim, bem pequenininho. Eu fiz um corte. Esse aqui acho que não vai dar pra ver mesmo. Olha a minha unha. Tem que fazer. Eu fiz um cortinho. Bem aqui assim, ó. Pequenininho. Tava jorrando sangue até agora. Ai, consegui reparar. Né? Porque eu não tô acostumada, gente. Usar essas coisas aqui, ó. Muito... Ela tem muito corte, sabe? Então, aí eu tava cortando o tomate. Só relô, gente. Imagina se tivesse, ó. Só relô, só. Então, já tá... Acabei de fazer o tomatinho, ó. Já está aqui. Vou colocar pras crianças na cuboquinha deles, né? Que é essas daqui. Pra eles comerem já, que já estamos com fome. Quem aí tá com fome? Eles ficam aqui assistindo. Você tem lição. Kaique tem lição pra fazer. Lorenzo também tem lição. A gente não mostrou, né, Lorenzo? Que a gente fez um visconde, né? Dessa bugosa. Fiz o visconde, gente. Pra ir pro Lorenzo. Na verdade, foi eu e o Lorenzo, né? Onde fizemos. Pra levar pra escola. E Samuel também tá cheio de lição. Então, o que que vai acontecer? Vão comer agora. A comida já está pronta. Vou pegar e vamos comer. Pegar o banquinho e colocar lá na mesa de fora. Vai comer tudinho. Vai comer tudo? Vamos pegar o banquinho e colocar lá na mesa de fora, vocês comerem? Gente do céu, está numa preguiça. Será que é porque é segunda-feira? Ou é fome? O que que é? Segunda-feira. Fome. Eu tô com fome. Tá com o quê? Eu tô com fome. E você? Fome. Fome? E você tá com fome? Cansado? Fome. 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 Tô aqui escolhendo o feijão, gente. Terminei de escolher. Já coloquei aqui na água, né? Só pra desencargo de consciência. Porque esse feijão, ele é muito bom mesmo. Naquele tantão lá, gente, ó. Que tinha. Nem sei se é... Sabe que ele tá meio que murcho, sabe? Meio murchinho que eu tirei e tava meio que amarelando. Só três, só. Porque esse feijão aqui, ele é muito bom, sabe? Aquele lá, do broto legal. Ele é bom mesmo, viu? É difícil você encontrar alguma coisa aqui nele. E aquele que fica branquinho. É muito bom. Aí eu deixei só um pouquinho na água aqui. Mas eu já vou colocar lá pra cozinhar na panela elétrica de pressão. Vim ver se precisa de água, gente. Mas tá bem manhadinho o solo por causa da chuva que choveu ontem. Não vai precisar de água, não. Meus vasos estão aqui, gente. Pra plantar. Tô esperando chegar a terra, né? Pra me plantar. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, que ele é muito importante. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito. Vou trabalhar, né, gente? Eu tô aqui, ó, chegando no meu cantinho. Vou trabalhar. Não sei se a mesa lá tá cheia, né? Então eu vou ter que fazer o que eu vou fazer aqui. Aí depois eu volto pra lá. Eu posso levar tudo também, né? Então eu vou trabalhar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos no coração e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.